Olá, meus amigos, de volta ao CPC Comentário aqui do canal Resenha Florencia, eu sou o professor Marcelo. Bem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e se possível ajude-o com apenas 2 reais por mês no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Lembrando sempre, sempre que são apenas comentários práticos ao código de processo civil, nada mirabolante, nada aprofundado, tá? Não é um curso de processo, este nunca, nunca foi meu objetivo, tá? Bom, se você quiser algo mais profundo, resenhaforencia.com, avante, curta o vídeo, inscreva-se, etc, etc. Ainda estamos no título do cumprimento de sentença e ainda no capítulo sexto, né? Que fala do cumprimento de sentença, que reconhece, no vídeo passado a gente falou, então, do cumprimento de sentença, que fala da obrigação de fazer e de não fazer, né? Cumprimento de sentença envolvendo a obrigação de fazer e de não fazer e hoje a gente fala da obrigação de entregar coisa. E aí é a sessão segunda, né? Cumprimento de sentença que reconhece, ou melhor, que reconheça a exigibilidade da obrigação de entregar coisa. Cumprimento de sentença, no caso de obrigação de entregar coisa, só tem um artigo, é o 538. Vamos lá, então? Mera leitura, né? Acho que não tem nada a ser comentado aqui, não. 538 capte. Não cumprido a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Bom, vai, só para não falar que eu não escrevi nada aqui, ó. Então, o artigo 538 diz basicamente o seguinte. No dispositivo, o juiz, ao condenar o réu na obrigação de entregar coisa, assim o fará fixando um prazo para tanto. Por exemplo, condeno o réu à entrega do veículo automotor placa tal em 15 dias, a partir da coisa, ou melhor, a partir do requerimento do credor. Vamos colocar assim. Está aí o exemplo. Após a intimação do credor, no exemplo que eu dei, né? Superado o prazo de 15 dias sem a entrega do bem, será expedido, mandado de busca e apreensão, pois o veículo automotor é um móvel. Então, aqui, ó. Note bem. No caso de bem imóvel, o que será expedido é o mandado de emissão na posse. Então, busque e apreensão para coisa móvel, emissão na posse para coisa imóvel. Nada tão relevante assim na prática, mas está aí, né? O código usa esse linguajar. Parágrafo primeiro. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente do respectivo valor. Então, benfeitorias, se houver, terão de ser discutidas na fase de conhecimento. Peça adequada? Contestação. O réu, ao contestar, terá de informar discriminadamente qual ou quais é ou são a ou as benfeitoria ou benfeitorias. Se possível, de forma justificada, deverá o réu informar o valor da benfeitoria. Então, por exemplo, ele tinha um veículo incomodado, e aí ele colocou um rádio. É uma benfeitoria. Então, o réu tem que informar isso aí na contestação. Não adianta querer discutir isso aí no assunto cumprimento de sentença. Não dá. Já foi. Preclusão, né? E, ó, é na contestação. Quer dizer, não adianta ser uma petiçãozinha depois da contestação também. É uma preclusão lógica aí. Então, no mínimo, tem preclusão temporal, se ele não contestar, ou uma preclusão lógico-consumativa, né? Conforme o caso. Se ele simplesmente não falar nada na contestação. Parágrafo segundo. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. Então, retenção, se houver, é direito a ser invocado pelo réu na fase de conhecimento. Nunca no cumprimento de sentença. Ele não pode inovar. É a chance dele é a contestação na fase de conhecimento. Parágrafo terceiro. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Bom, ver vídeo anterior. Que eu comentei a sessão primeira, né? Pessoal, é isso. Nada mirabolante, nada complicado. Até mais. Tchau, tchau.